É que eu sou aleijado, meu irmão. Aquele lá, cuidado. Eu não sei o que é chutar. Vou ouvir o beat não, meu irmão. Ninguém tá ouvindo o beat. Aí, ó, mão pra cima. É pra mim, a mão pra cima aí, na mão pra cima. Pode ir, seu. É, tá ouvindo agora, achei. É porque tá no topo, pode ir pra lá. Esses caras mandam verso, esses caras mandam rap. Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Esses caras mandam verso, esses caras mandam rap. Eu mando rap, eu faço rap, o rap me faz desde o início. Só que eu gosto do princípio e te jogo lá do precipício. Mas tudo bem, falo mais alto, porque pode pá. Eu não me jogo do precipício, jogando de lá ou aprende a voar. Mas a batalha é assim, ódio. Meu, mano, eu tô na pista. O único mano que tem áudio de você deve ser dentista. O saque pariu. Mano, os dentes todos afrouxados. Sai pra lá, seu arrombado. Sei que você é o mais que eu do estado. Cala a boca, arrombado, fica quieto. Você aí vem falando pro mano aqui de dentista. Sem maldade, com essa cara de cu. Quem tem ódio de você é o seu proctologista. Aê, só na frente nem artista. Tá ligado que agora é altruista. Sem maldade, eu bato a vantagem nesse otário. Porque o demo tá passando é o trem, bala na pista. Se joga até do precipício, cê tá ligado, cê é incoerente. Aê, meu mano, cê vai perder aqui nas ideias. Porque ser do precipício eu só faço. Primeiramente, tá ligado. É isso mesmo, que eu já chego tranquilo. Aê, moleque, o vídeo deu vacilo. Meu homem, meu irmão, vou te quebrar. Cê deu vacilo. Mas tudo bem, cê tá perdido. Não é de ódio, não rima no pódio. A sua mãe tem ódio do dia que cê foi nascido. Mas tudo bem, eu faço a rima. Porque rima que você trava. O dia que você nasceu, virou feriado de raiva. O dia que você nasceu, virou feriado de raiva. Ela falou, isso é maldade. A mãe dele até tem ódio do quarto. Aê, maluco, cê é feio demais. Quando cê cobra, passa o tal, uma casaca com três quartos. Tá ligado que esse é o momento. Deus, quando ele te desenhou, só jogou um pincel na tela e deixou passar o tempo. Verso anel. Ele falou, você é do dia que nasceu. Tá ligado, não é meu parça que você é um capaço. Aê, moleque, no dia que cê nasceu, os cara colocou a sua foto atrás do maço. Põe, 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 pão. Aê, contando, primeiro, pôo. E aí, família? Aquela tem uma votação. Faz silêncio, aí! Vamos aí, vamos aí, vamos aí. E aí, família? Vamos votar! Aê, faz muito barulho... Calma aí, 1.3. E aí, faz muito barulho quem gostou das rimas de Dante e Deimos! Faz muito barulho quem gostou das rimas de Pereira e Coiote! Terceiro! Raude ou não? É o primeiro. Primeiro? Eu tô chafando. Aê, ô! O EZ! O EZ! O EZ! Fica mais no meio, parça! É, família, tu... Eita, Harry! Oh! 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 Essa é a história de One of the Chava! A dole Chava! A dole Chava! Essa é a história de One of the Chava! O EZ! O EZ! O EZ! O EZ! O EZ! 3, 2, 1, 1, o céu também teve uma divisão do que te acha um demônio e o que te acha uma assombração Mas tudo bem, o aliado, cê é um maço não, o cigarro molhado Demônio, calma, pra você tá ruim, cê tá ligado que não arri meu vô assim Aí moleque, pra você tá ruim, dia que cê nasceu um, hoje nóis chama de Halloween E aí, tem maldade, tem maldade. Mano, você é tão feio que no dia que você nasceu, soltido como o dia que já... Você é arrombado. Sabe por que você se fudeu? Você é o primeiro pecado que nosso senhor cometeu. Não, 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 ó, 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 ó. Espera, 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 ó. Só que você é feio, feio na moral, foi o primeiro título da terceira guerra mundial. Só que você é entendido, sem maldade, é sem mediocridade. Caralho, sem ironia, quando você nasceu, a guerra ficou fria. Ficou conhecido como Halloween no meio do povo, quando você nasceu ficou conhecido como páscoa, você não passa de babarão. E a sua mãe, que era de Goiás, um piquete? Ela burrava pé dos pés de um 3-0. Aí, meu irmão, e você não deu a pena. Amanhã de Tanduco, você vai tomar no cu, e no dia que você nasceu é feriado em Saruaru ou Arrombado. E por que tomou no cu? Que essa sala de sulista foi feriado no cu. Venceu! 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 Vem, Goiote! Vem! 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 Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Bota cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Sem maldade, o seu freestyle é previsível, sua mãe já te apontou no caça-níquel Com vocês, já que é um feriado, em homenagem a vocês, hoje é dia dos pinatos Engraçado, pai, isso não é não vagabundo, sua mãe perdeu uma bota e teve que te trazer pro mundo Sabe qual foda? Isso aqui você é um otário, aposta que ela ganhou pegar o mais feio do berçário Na força, ela trouxe pro mundo sem hipocrisia, então foi igual o Naruto, a criança da profecia A profecia, a criança que a faz acontecer, que todos os espelhos ia quebrar quando ela aparecer Ae! Não dá demais pra poder, de quem quiser gastar são panhote, não dá pra você Eu vou quebrar os espelhos quando eu aparecer, pra poupar a imagem deles de um dia e te ver Ae! Ae! A profecia do quebrar é minha intenção Só que você não entendeu, pois sua rima não identifica Seu espelho não quebrou, ele apenas se multiplica Ae! Até porque, você se fodeu E o sonho do seu espelho é poder olhar pra eu Tá ligado? Que você é um escroto e sua mãe andou com foto de outro cara no bolso pra mostrar pros outros Esse não é meu filho, eu não conheço esse cara, esse não é meu menino Tô falando aqui a mãe sua, quem é esse bebê no seu colo? Não sei, encontrei na rua E só posso finalizar a onda de gastação Você se empodeu, tomou no cu Rapaziada, com a vossa sinceridade, faz barulho para os terceiros Foi bonito mesmo Atenção na votação, que não tem que ter consciência, certo? Rapaziada, faz muito barulho para o Gostadiva de Coyote Muito barulho para o Gostadiva de Deimos Vai na mão Vai na mãozinha direta Aí, levanta uma mão para o alto, quem gostou das rimas de Coyote? Coyote tá de branco Beleza, pode abaixar, rapaziada, mostra a situação Aí, levanta a mão para o alto, quem gostou das rimas de Coyote? Vamos embora Thank you Thank you Thank you Thank you